Deixa eu falar agora a respeito do Parque Floresta Fóssil. Com mais de 270 milhões de anos, passará por uma intervenção através de uma estrutura de valorização do ponto histórico e turístico. O projeto contempla a construção de museus, apoio aos turistas e outras novidades. Quer saber quando é que vai ficar pronto? A repórter Indira Gomes vai nos dizer. Os troncos têm 270 milhões de anos. As árvores fossilizadas estão nos mesmos locais onde foram descobertas como importante fonte de pesquisa. As margens do rio Puti, próximo à Avenida Marechal Castelo Branco e à Avenida Cajuína. A permanência dos fósseis na natureza é um atrativo histórico, cultural e turístico. E depois da criação do Parque Floresta Fóssil, uma nova medida vai valorizar esse espaço como centro de visitação, que deve ser totalmente reformulado e reinaugurado no primeiro semestre do ano que vem. Vão ser construídos um museu de paleontologia, uma casa de apoio aos visitantes e o prédio da administração. Serão definidas muitas áreas para a prática de esportes. O projeto está avorçado em 15 milhões de reais. A empresa que ganhou a licitação fez uma proposta de 11 milhões. Agora é só cumprir as formalidades para a emissão da ordem de serviço, o que deve ser feito ainda no mês de maio. A área do Parque Floresta Fóssil, ela faz tanto a região norte, ali da Marechal Castelo Branco, quanto aquela parte leste da Raul Lopes. Então é uma obra que tem um prazo de execução, inclusive, de aproximadamente 12 meses, ou seja, a gente contratando, emitindo ordem de serviço ainda agora em maio. A gente provavelmente, a ideia é que tenhamos uma obra concluída até maio do próximo ano. A área é tombada como patrimônio brasileiro pela capacidade de revelar mudanças na paisagem e no clima ao longo dos séculos. Há registros também da presença de índios na região. E podem ser realizadas escavações para estudos arqueológicos. O IFAM vai acompanhar a execução do projeto. O IFAM participa como fiscal dessa implantação, da execução desse museu na Floresta Fóssil.